E hoje a TVS City está aqui no evento Mulher Empreendedora, ao meu lado a Mara Ozeque, que é uma das organizadoras do evento, né Mara? E Mara, o evento está um sucesso já, mas e para a mulher que não conseguiu comprar o convite a tempo, ainda está vendendo aqui na Cia, como que está funcionando isso? Boa tarde, pessoal. Nós já estamos aqui na terceira palestra do dia, nosso evento está bombando, tem bastante mulherada aí já conectada. Isso, agregando conhecimento, está bem bacana. E para aquelas que ainda não adquiriram e querem vir, ainda dá tempo, a gente está vendendo os convites na portaria do evento, R$ 80,00. Pode vir que dá tempo, a Camila Farania, a palestra dela é 8h30 da noite. Quem quiser vir antes para participar das outras palestras, pode vir que a gente tem ainda palestras sobre marketing digital, vamos ter duas mesas redondas, palestras com duas médicas, vai ser bem bacana. E tem a praça de alimentação também, quem quer aproveitar, já vem, faz um lanchinho e fica aqui, passando pela nossa feira, né, visitando os estandes. Pode também participar do Espaço Kids, vai acontecer das 5h até as 10h da noite. As mães que querem trazer os filhos, pode trazer apenas R$ 10,00 a taxa para participar. É a Escola Pequeninos, que é a nossa parceira, que está cuidando das crianças. Então, assim, é um evento bem completo, que está todo mundo aproveitando bastante. Realmente, a programação está um show, né? E, Sheila, não, desculpa, Mara, fala para a gente, né, sobre a importância deste primeiro evento, Mulher Empreendedora. A importância deste evento é de agregar essas mulheres, né, do mundo de negócios, aquelas mulheres que querem empreender e que não sabem por onde começar, elas estão aqui em busca de informação. Então, o nosso evento, ele é para agregar conhecimento, disseminar informação. Nós temos palestras aqui curtas, né, e que estão trazendo informações atuais para as mulheres. A gente percebe que elas estão atentas a tudo que está sendo falado aqui. E estão aproveitando bastante para fazer relacionamento também, networking. Está, assim, bem bacana. Eu acho que vale a pena todo mundo conferir. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, está muito legal. Então, corre aqui para o Mulher Empreendedora que dá tempo. Daqui a pouquinho, a Bruna Fernandes vai entrevistar a primeira palestrante, a Sheila Brandão. Então, você vai acompanhar algumas imagens aqui agora e fique ligado. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui nesse primeiro evento Mulher Empreendedora. E ao meu lado, a Sheila Brandão, ela que foi a primeira palestrante do dia e vai falar um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu nessa primeira palestra, os temas abordados e um pouquinho sobre a mulher empreendedora, que esse hoje é o foco, a mulher empreendedora. Sheila, a sua palestra foi sobre empreender em alta performance, empoderando mulheres com o novo Mindset. O que é isso? Conta um pouquinho para a gente. Hoje nós sabemos que 25% das mulheres empreendem no Brasil. Esse é um dado estatístico. Somos 24 milhões de mulheres empreendedoras. E por que algumas empreendem e outras não? E foi sobre isso, sobre construir esse Mindset que nós falamos aqui hoje. Para que sejamos empreendedoras de alta performance e com sucesso, nós precisamos ter um índice de positividade alto. Quanto tempo do seu dia você permanece positiva e quanto tempo do seu dia você permanece negativa? O que te sabota nesse tempo que você está negativo? Essa é a grande diferença, porque nós sabemos hoje que o que diferencia isso não é o quem, e sim o que é, que é o coeficiente de inteligência emocional e também de inteligência positiva. Então, nesta palestra, nós construímos um novo Mindset para que as empreendedoras saiam daqui com essa positividade, com esse empoderamento e consigam empreender e sustentar esse empreendimento de forma realmente significativa e sustentável. Sheila, mas isso também não vale só para a mulher empreendedora, né? Você acordar e ter uma mentalidade positiva, achar que as coisas vão dar certo. Isso vale para a vida. Eu brinco que essa palestra é uma palestra que levamos para a vida, como o coaching. O coaching é uma filosofia de vida que transforma. E algumas pessoas me perguntam muito assim, ah, mas é psicologia, não é psicologia? Então, esse é um paralelo que a gente precisa trazer à tona, né? Não é psicologia. O coaching é um processo, é meta, é resultado. E por isso nós focamos tanto nesse comportamento, né? Qual é o seu comportamento? É positivo ou é negativo? E o que eu posso fazer para transformar esse Mindset num Mindset produtivo com alta performance? Falando em o que eu posso fazer e o que eu posso fazer logo pela manhã para que meu dia seja um dia melhor, com uma mentalidade diferente? Primeiro ponto, agradecer. O agradecimento faz parte da rotina de todo empreendedor. Primeiro ele agradece, depois ele tem empatia com as pessoas, né? Ele inova, ele navega pelo conhecimento. O que mais eu posso saber sobre esse assunto? Não tem medo, ele arrisca. E nós temos já lá do ser humano aquela predisposição a não arriscar, a se manter dentro do nosso patamar de segurança. E o empreendedor, dentro dele, precisa ver, precisa despertar esse risco, né? Com uma margem de segurança, mas precisa despertar. E quais são as primeiras dicas para você conseguir despertar esse empreendedor que tem dentro de você? Conseguir dar os primeiros passos? Ou aqueles que já estão nessa difícil jornada que é empreender, o que eles podem fazer para melhorar isso? Identificar e neutralizar os seus sabotadores. Esse é o primeiro passo. Quando eu identifico o que me limita, o que me trava e aprendo a neutralizá-los, o seu dia se torna leve. É possível empreender sem motivação? É possível empreender sem alegria, sem leveza? Quando eu começo a policiar e neutralizar esses sabotadores, eu me abro para o conhecimento, eu me abro para o novo, eu começo a entender que eu posso, sim, assumir o risco. Porque eu sou capaz de transformar algo que realmente tenha impacto na minha vida e na sociedade. E isto é empreender. Legal. Muito bom a gente falar também. Às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Será que só quem empreende é quem é a própria dona do seu negócio? Ou o próprio dono do seu negócio? Isso é um mito, Sheila? Você pode empreender dentro de uma empresa, trabalhando dentro dessa empresa, contribuindo para o sucesso dela. Também é o seu sucesso? Claro. Nós empreendemos a todo momento. Hoje eu encontrei com grandes empreendedoras aqui, nos bastidores, no corredor, que não têm uma empresa. Que empreendem em casa, que empreendem dentro do seu próprio trabalho. Você é uma grande empreendedora. Então, nós precisamos quebrar esse mito. Isso é uma coisa que eu trabalho muito nas minhas palestras, no meu workshop. A empreendedora não é aquela que está só à frente de uma grande empresa. A empreendedora é a mulher que realmente faz algo que transforma uma situação. E isso é possível para todas nós. Legal. Muito obrigada pela participação, Sheila. A Sheila é de Ourinhos, né? Isso. Eu sou de Ourinhos. Sou coach executiva, sou administradora de empresas. E também docente na faculdade Estácio de Sá, no MBA de Gestão de Pessoas e Liderança e Coach. Legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Nós conversamos, então, portanto, com a Sheila. Ela que foi a primeira palestrante hoje do evento que está acontecendo aqui na CIA. Ela falou sobre empreender em alta performance, empoderando mulheres com um novo Mindset. Essas foram as palavras de Sheila Brandão. Nós vamos conversar agora com a professora Maria Olália. Ela que é a coordenadora do curso de fisioterapia da FEMA. E o curso de fisioterapia da FEMA está aqui hoje também, junto com a própria instituição, com a fundação, com a FEMA, que está neste evento, prestigiando. E também é uma das patrocinadoras deste evento. Professora, é um prazer falar com você. Você é a coordenadora do curso de fisioterapia, está junto com as alunas. O que a fisioterapia pode ajudar neste evento, quando a gente fala no empoderamento feminino, na mulher empreendedora? Qual que é a contribuição da fisioterapia para este tema? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar divulgando o curso de fisioterapia da FEMA. O curso de fisioterapia está participando, então, do evento Mulheres Empreendedoras, com a oficina de postura corporal, que é um projeto de extensão universitária que os alunos têm desenvolvido no curso, onde os alunos aplicam a orientação postural. Eles explicam para as pessoas como elas devem se comportar posturalmente para que se evitem danos músculos esqueléticos futuros. Então, qual a melhor posição para sentar? Qual a melhor posição para dormir? Quais são as atitudes posturais que devem ser tomadas nesses momentos para que você não sobrecarregue o sistema músculo esquelético? A mulher de hoje é uma mulher moderna, que acumula várias funções, então, ela não é só uma empreendedora, mas ela também tem os afazeres do lar, os cuidados com a casa. E a gente teve esse cuidado de trazer o curso para dar essa orientação para a mulher saber como senta e machuca menos a coluna, ou como fazer um exercício sem sobrecarregar o sistema músculo esquelético. A fisioterapia tem atuado muito na saúde da mulher. Ela atua desde a concepção, durante a gestação, trabalhando, favorecendo a mulher nesse momento da gestação, que tem tantas mudanças fisiológicas, através do exercício, através do preparo para o parto. E também tem trabalhado questões urológicas da incontinência urinária, com uma atuação que tem sido muito eficiente para tratar as disfunções uroginecológicas. Voltando um pouquinho ao assunto sobre como que a mulher consegue, no dia a dia, diminuir essas dores nas costas, talvez aquela indisposição. Tem algumas dicas que a gente pode dar para as nossas leitoras do Assisit? O que elas podem fazer no dia a dia? Tem algum... a indicação básica é de não ter sobrepeso, fazer atividade física, mas tem posições que são mais adequadas. Então, por exemplo, no momento do descanso noturno, durante o sono, o ideal é que se durma sempre em decúbito lateral, ou seja, de lado, e o travesseiro que vai ser usado tem que ocupar a distância da cabeça ao ombro, os joelhos e os quadris fletidos, um travesseiro entre as pernas. Isso minimiza muito as ações que não são boas para a coluna. Nunca dormir de bruxo, então o decúbito ventral é contraindicado, provoca uma rotação na coluna cervical, dificulta a respiração e dificulta a regeneração do disco intervertebral. O ideal também é que se faça oito horas de sono, porque esse horário de sono é muito importante para a saúde da coluna, que é o tempo exato que o disco intervertebral pode se reidratar. Então são coisas que a gente não pensa, o horário do sono, mas é importantíssimo que se tome essas atitudes para prevenir as dores. E no dia a dia, uma melhor postura na hora de sentar, levantar, caminhar, isso também é importante. E acaba ajudando até na própria performance da mulher no dia a dia, dentro da sua empresa, dos afazeres diários. É, adequação ergonômica na posição sentada é importante. É importante, então, que descarregue o peso sobre os isquios, que são os ósseos que tem na bacia. Então, quando você descarrega o peso nesse ossinho, que é a oficina que as meninas ensinam ali como sentar, você consegue retificar a coluna e minimizar a sobrecarga sobre a coluna lombar. A chave da boa postura é a contração do abdômen. Quando você tem uma contração do abdômen, você retifica as curvas vertebrais, as curvas da coluna, e minimiza, então, a ação deletéria do peso e da posição em período prolongado. Legal, são muitas dicas e informações que a fisioterapia pode agregar na vida, não só das mulheres, mas como de qualquer pessoa. Professora, fala um pouquinho pra gente sobre o curso de fisioterapia. Ele está no segundo ano, é noturno. As aulas agora vão começar, as aulas práticas vão começar. Conta um pouquinho pra gente dessa história do curso de fisioterapia da FEMA. O curso de fisioterapia da FEMA, então, ele está no segundo ano. É um curso que tem um olhar para a necessidade da população. Todas as práticas que a gente tem feito, né, de extensão universitária, é baseado na evidência científica. É um curso de cinco anos, uma duração mais longa, um curso com conteúdo mais intenso, porque a gente pretende que o curso forme profissionais de excelência, sempre ligados às necessidades da população, da sociedade, e também sempre amparado pela indicação da ciência, nas melhores práticas e técnicas. Nós já estamos, então, no segundo ano, já temos projetos de iniciação científica, já temos projetos de extensão universitária, realizado pelos alunos e professores da instituição, que ministram aulas na FEMA. Nossos professores são todos mestres e doutores. E agora, no início desse ano, a gente vai começar a utilizar o Laboratório de Práticas Fisioterapia e Fisioterapia, onde a gente vai fazer, então, vai ter condições de fazer análise do movimento humano dentro do Laboratório de Práticas de Fisioterapia da FEMA. Legal, muito bem. Nós conversamos, então, com a professora Maria Eulália, ela que é a responsável e coordenadora pelo curso de fisioterapia da FEMA, e nos contou um pouquinho sobre esse curso e também sobre a contribuição da fisioterapia para a mulher, para a vida do... no dia a dia, né, professora? No dia a dia da mulher empreendedora, e também não só da mulher, como dos homens, e de todo mundo que tem uma vida corrida, um dia a dia cheio de afazeres. Você vai curtir agora e vai acompanhar um pouquinho mais desse evento. Agora você vai acompanhar a palestra, a Glauciane está falando ali. E daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações neste evento que está acontecendo aqui na CIA. E à noite tem a grande palestra com Camila Farane. Não perca e não saia daí!